Graça e Pai da Paz do Cristo, realmente gostaria de agradecer ao hino musical da harpa cristã, poder pentecostal. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho para receber meus passos diários no canal no Youtube, professor, psíquico do gol Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, que diz, glória a Deus, aleluia. E é o que alguns têm sido, mas havéis sido lavados, mas havéis sido santificados, não havéis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. A justificação abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na vida do crente. Glória a Deus, aleluia. Então, que você venha, aleluia, se santificar cada dia a mais, buscar a face de Deus, arrepender dos seus pecados, porque o grande poder que vem é de Deus, é o poder que vem nos purificar, nos renovar, nos transformar a cada dia, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que neste dia você venha a ministra dessa palavra, que haja cura na sua casa, que haja libertação, renovo, transformação, haja liberdade do perdão. O maior pastor é Jesus Cristo, aleluia. Então, venha a referência dos pecados, santificar-se a cada dia a mais. Que o Senhor venha te abençoar neste dia, abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.